Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez com o Papo Coreográfico, no mês de fevereiro. O Papo Coreográfico é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Berlândia, um programa online de conversas e entrevistas com personalidades da dança do Brasil e do exterior. Este programa proporciona à comunidade de artistas a oportunidade de explorar reflexões, estudos e ideias relevantes para o universo da dança, ampliando perspectivas e aprofundando conhecimentos. O ponto de partida para cada conversa é a biografia do entrevistado. Neste mês, o tema da conversa é com Eduardo Paiva. Eduardo é bailarina, professor de dança e coreógrafo em Berlândia desde a década de 80. Juntamente com Idelma Almeida, dirigiu o Ato 9, grupo do SESI Minas de Uberlândia, nas décadas de 90 e 2000. Atua na escola Waikidansa durante oito anos como professor. Atualmente, dirige o grupo Strondon, onde atua também como dançarino. Ministra aulas de balé na Talento Centro de Dança e na escola Malu Vidal, em Uberlândia. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Eduardo, você pode ficar à vontade. Conta para nós sua história com a dança. Somos todos ouvidos. Eu comecei a me interessar por dança no final da década de 70. Até então, eu tinha um programa antigamente na televisão que chamava Conceito para a Juventude, que às vezes exibia alguns balés. Eu via, achava interessante, mas ainda não tinha uma coisa muito minha de interesse meu com a dança. Assisti, achava bonito e pronto. Eu... Tudo começou... O Márcio Túlio, um amigo que continua meu até hoje, ele fazia ginástica olímpica na Faculdade de Educação Física, perto da minha casa. E sempre ele passava lá em casa, e a gente conversava, e ele começou a dançar na forma, na Academia Forma, da Elisabeth Machado Brito. Aí, ele me chamou para um espetáculo que a Betinha trouxe do Grupo Estágio, aqui em Uberlândia, chamado Estatutos do Homem. Até então, eu nunca tinha visto dança ao vivo, eu tinha visto por televisão, ao vivo quase nada. E eu fui assistir, achei lindo aquilo, e me deu uma... Me deu algo. Não é uma epifania, mas me deu algo com relação à daça. Eu lembro que o espetáculo foi no UTC. A hora que terminou, eu saí. A hora que eu estava passando onde hoje você está, que antigamente era o Fórum de Uberlândia, aí, em frente ao Centro Cultural, hoje... Me deu uma coisa assim, falei, esse negócio é interessante. E logo, no outro dia, o Márcio teve em casa, e falei, eu queria ver isso. Ele falou, então vai lá e conversa com a Bet. No outro dia, eu estava lá, e eu lembro muito bem o que a Bet falou para mim. Eu cheguei, fui conversar com ela, e ela falou, você quer dançar? Ela falou, eu estou pensando em dançar. Aí, ela falou assim, então, começa agora. Eu não estava preparado para fazer uma aula, eu nunca tinha feito absolutamente nada. Ela falou, tem umas roupas ali no camarim, a Bet faz aula. Desde então, eu nunca mais parei de dançar. Foi a primeira vez. Ela chegou e falou, não, gente que quer dançar tem que fazer, não pode ficar só vendo. Veja, experimenta isso no seu corpo. Bom, comecei a dançar. A grande maioria dos bailarinos da minha geração começou com jazz. Comecei a fazer jazz com a Bet. E, nessa época, a Carla, a filha dela, fazia fisioterapia em São Carlos e vinha, finais de semana, para ministrar aulas para os alunos da escola. E eu comecei também a fazer moderno com a Carla. E clássico com a Fernanda Bevilago. Aí começou a coisa moderno, clássico e jazz. E aí fomos fazendo a Bet, como tinha muito homem na época, estou falando da década de... começo da década de 80, 81, 82, a Bet começou muito a... apostar muito na dança masculina mesmo, trazendo mais bailarinos, trazendo coreógrafos de fora, trazendo cursos para a gente fazer. E nós fomos nos aperfeiçoando. E eu comecei em 80... 86... 86, 87. a fazer aula também na antiga escola Esquema, da Lisete Freitas. Então, eu fazia aula na Bet e fazia aula no Esquema. Isso eu já fazia uns... 4, 5 anos que eu estava fazendo aula. E aí foi a primeira vez em 87 que nós fomos a Joinville com a coreografia da Carmen Purchia Macau, do corpo. E nós fomos e fomos premiados em Joinville. E foi muito interessante isso, para mim, compreender uma coisa mais ampla do relacionamento na dança. Joinville foi muito importante. Então, marcou muito. Eu vou falar muito mais do que marcou. Essa coreografia, que se chamava Sincronia, nós éramos um grupo muito legal, um grupo muito afinado e que convivíamos muito bem. A partir daí, em 87, eu começo a dar aula também. Depois de uns 5, 6 anos. Mas aconteceu. Nessa ida à Joinville, eu fui fazer... Eu nunca tinha feito uma aula do que se chamava de dança contemporânea. Eu fiz aulas de clássico lá em Joinville, com o professor, mas eu lembro muito bem de ter feito um curso de... A primeira vez que eu fiz um curso de dança contemporânea com Regina Miranda. Era tudo muito estranho para mim, desmontar uma coisa. E eu nunca vou esquecer isso da Regina Miranda. No terceiro ou quarto dia de aula, ela chega para mim e fala... Eduardo, qual que é a... sua prática cotidiana com dança? Eu falei, ballet clássico. E eu nunca esqueci do que ela falou para mim. Uma professora de contemporânea. Ela falou para mim, aperfeiçoa. Ela falou para eu aperfeiçoar no clássico. Eu fiquei com aquela cara, com aquele estranhamento, com aquela cara estranha. Eu falei, por que aperfeiçoar em clássico? Se eu estou fazendo uma professora de dança contemporânea me falando isso. Ela falou, a pessoa para sair de casa tem que ter uma casa. Aí eu entendi. E eu entendo cada vez mais hoje o porquê ter uma casa. Não uma casa que te oprima. mais uma casa que te dê conforto. Para você sair, voltar, viajar mais longe, voltar. Às vezes, dentro da própria casa, você tentar outros arranjos dentro da própria casa. Hoje eu entendo. E aí eu comecei, e sempre estudando muito, tentando ver, porque eu estou falando da década de 80, que a gente não tinha essas facilidades que a gente tem. Tentando ver, porque eu acho que o bailarino ele aprende não só na prática cotidiana das aulas, dos ensaios, das montagens, mas ele aprende muito vendo. Eu acho imprescindível o bailarino ver. Tanto é que hoje eu cobro muito dos meus alunos que eles vejam. Vejam tudo. Vejam tudo. Assistam muita coisa. Hoje é muito fácil. Esse acesso é muito fácil. E aí nós começamos, eu comecei a correr atrás de coisas e ver. E aí começou a aparecer novos horizontes de cena, de coreografia, de Lá, lá, lá e Human Steps, de Vin Van der Cables, de o mesmo o balé da Holanda. Isso me veio através de um projeto, de um festival grande que tinha em São Paulo todos os anos que era o Carlton Dens. Há um tempo atrás eu conversando com a Sigrid Nora de Caxias do Sul, que é a minha contemporânea na dança, que ela fazia parte da Companhia de Caxias e Alfonso Eduardo. O Carlton Dens marcou muito a nossa geração. Marcou porque a gente não tinha dinheiro, não sei como é que a gente arranjava dinheiro para ir para São Paulo e assistir as coisas, mas a gente assistia. Não tenho mais lembrança como é que a gente se virava para isso. E a gente assistia muito. Foi lá que eu vi pela primeira vez, ao vivo, Vin Van der Cables. Lá, 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 Human Steps, ISO, o Netherlands Ballet, a Companhia da Marta Garham, muitos, muitos, muitos. E aquilo, na verdade, eu acho que o bailarino tem que se embeber das coisas. Eu lembro de um espetáculo solo da Susan Link e outro da Trisha Brown, que eu falei, mas isso não é dança. Aquelas coisas que tinha na década de 80, no começo da década de 90. E aí eu fui entender, eu fui ampliando o meu horizonte de dança. e, a partir daí, eu começo, e aí eu comecei, antes disso, eu comecei essas coreografias pequenas para finais de ano, para apresentações das escolas em finais de ano, eu comecei a testar, me testar como coreógrafo. fiz muita coisa, todo ano eram pelo menos umas oito, dez coreografias que tinha que se fazer, e fui fazendo, fazendo, e dando aula. E, a partir daí, eu comecei a tomar um gosto muito grande, não só em dançar, em coreografar, mas em dar aula. Eu, se você me pedisse hoje para mim me definir dentro da dança, antes e acima de tudo, eu sou um professor, que é o que eu gosto de fazer. e o porquê disso eu fui refletir, essa convivência como professor me amplia a visão como professor, agindo em outros corpos, me amplia a minha visão do meu próprio corpo. Foi a partir da minha prática como professor que eu melhorei muito como bailarina. E eu acho que isso é uma coisa meio... Eu converso hoje muito com professores e com bailarinos que dão aula e eles têm essa sensação de você... ao agir no corpo do outro, o seu corpo está sendo recebendo essas informações também. De uma outra forma, não só na cobrança do professor, mas também no entendimento dessa energia que circula no seu corpo. Nesse ínterim, depois, logo depois do festival de Joinville e muitas vezes aqui... Aí já existia o festival de dança do Triângulo e tudo, eu ingressei no grupo Andanças. Na época, quem dirigia era Rosane Chagas, Rosane Piva e Lilian Carneiro. E quem criou Andanças? Essas três. Essas três. eu dancei um tempo no Andanças e foi uma coisa muito interessante para o Berlândia, o Andanças. Foi o primeiro grupo que teve uma visão mais profissional da dança em Uberlândia. Nós fazíamos aquela coisa de fazer aula todos os dias e procurar financiamento. Foi praticamente o primeiro grupo profissional, de um certo ponto de vista. O Andanças foi o primeiro grupo. Ele era um grupo independente. Eu fiquei no Andanças quatro anos, quatro anos, viajamos muito, viajamos muito, recebemos muitos coreórios e o Andanças ele tinha uma coisa, ele fazia coreografias pequenas para festivais, mas ele também fazia espetáculos, não de final de ano. Espetáculos, era um tema, lembro, eu ainda não estava numa dança, mas eu ajudei muito e vi muito isso num espetáculo em que se escolheu o Pink Floyd, quem coreografou, se não me engano, foi a Marlene Keney. Se escolheu músicas do Pink Floyd, músicas, escolheu esse rock. O tema era muito esse rock, e esse estado de rock no corpo do bailarino, muito bonito. Fiquei por uns quatro anos no Andanças. Quais outros coreógrafos coreografaram para o Andanças? Como ele durou? Olha, vai ser difícil, mas Rafael Pacheco, o Mário Nascimento, a própria Rosane Piva aqui de Uberlândia coreografou, quem mais? Cristina Helena coreografou, acho que sim. Eu não sei se a Cristina coreografou ou a Marlene fazia a coisa de assistência de coreografia e vinha coreografando coisas da Cristina. Então durou uns quatro anos? Eu, o Andanças foi mais, o Andanças foi... O Andanças teve uns dez anos. Dez anos? É. E você considera que as danças já eram contemporâneas dentro do Andanças? A opção do Andanças, ele veio, o início do Andanças como Andanças, ele veio uma coisa muito de jazz, mas era um outro tipo de jazz. Mas imediatamente, logo, ele entra para essa coisa contemporânea. Porque ele tinha um estilo. Tinha um estilo. E aí ele entra o Zola, ou aquele menino, o Anselmo Zola, coreografou também pro Andanças. E eram autor dos quantos bailarinos assim? Homem e mulheres? No final, o homem só tinha eu. Nós éramos dezesseis ou dezessete. Nossa. Era um grupo grande. E na faixa de quantos anos as pessoas tinham? Já tinham, já eram mais de vinte, vinte e seis, vinte e sete anos. pessoas assim, bem mais experimentadas na dança. Então, e tinha uma presença cênica muito forte. Justamente por essa vivência, né? O Andanças tinha uma presença cênica muito forte. E foi um grupo muito importante para o Bernadio. e que tem uma história muito, muito de romper mesmo essa coisa do interior, da falta de apoio, de tudo. E o Andanças conseguiu durante um bom tempo, acho que uns dez anos, fazendo isso. Né? E tinha uma... Mas, antes de tudo, eu acho que principalmente das três. Da Rosane Chagas, da Rosane Piva e da Lilian. Tinha uma paixão pela dança. Elas, como continuam apaixonadas até hoje. Tinha uma paixão pela dança. E fizeram grandes, grandes... Eu lembro de uma coreografia. Quando eu entrei numa dança, essa coreografia do Rafael Pacheco, chamada... Não sei se eu vou errar o nome. Aprendizado White. Música do Philip Glass, daquela ópera que ele fez, minimalista Einstein on the Beat. Foi uma coisa muito bonita. E eu dancei, nós dançamos no Rio de Janeiro, dançamos em outro lugar. Eu não vou lembrar muito. E você sabe se ainda tem registros? Possivelmente, sim. Rosane Chagas e... Rosane Chagas e a Lilian possivelmente tem esse... Rosane Chagas certamente tem. E nós fizemos... Talvez seja a coreografia mais dançada do... Tem outras que foi dançada que eu ainda não estava numa dança. Então, a dança marca uma... uma mudança. E muito pelo festival de dança do Triângulo, muito pelo festival de dança de Joinville, muito pelo caráter que as três diretoras imprimiam no... na filosofia do grupo. Como tudo tem o seu tempo, uma dança se desfez. Quando eu... A última vez que eu dancei numa dança, o elenco da dança era o outro totalmente diferente. Um pessoal muito bom. Fabiana Marrone estava, dancei com ela, mas o que era sempre presente era Rosane Chaga, Rosane Piva e Lilian. Sempre dançaram. Sempre dançaram. Então, esse grupo tem uma importância muito grande na história da dança de Berlândia. São grupos e pessoas que têm que ser faladas. A primeira, Beth Brito, Lisette. andanças. E logo após a minha saída da dança, aí eu comecei a... Eu dei uma parada em dançar e me foquei mais numa coisa de professor. Eu fui chamado pela Fernanda para o Ike Dança, que tinha acabado de se inaugurar o Ike Dança. Pequeno Ike Dança oito anos junto com a Fernanda. Também tinha um... Ela tinha um grupo semiprofissional muito forte, que era o grupo Ike Dança, e o trabalho também muito diversificado. Lá veio Armando Duarte para coreografar, veio... Ixi, minha cabeça está ruim. A própria Fernanda coreografava muito, eu coreografava muito para o Ike Dança. tem um... E no estilo dessas coreografias. A grande maioria contemporânea, muito embora, por exemplo, o Márcio Túlio também já estava trabalhando no Ike Dança, ele coreografou o Paquita, o Ike Dança clássico. o Fernand Castro do Corpo também trabalhou com... coreografou no Ike Dança. muitas pessoas. Nesse ínterim, a Idelma Almeida fica com um grupo no SESI. SESI Minas, SESI Minas. E eu, na época que eu dancei no esquema da Lisete, eu e a Idelma dançamos juntos, essa fósfora já me vive junto. Nós temos uma amizade muito forte até hoje. Dançamos muito. A Idelma me chama para dar aula para o grupo SESI dela, lá no SESI. Ali, nós começamos a enfrentar um desafio. Eu lembro que eu fui para aquele Seminário Internacional de Dança de Brasília, vendo, levei algumas meninas estudar do então, era meninas que faziam aula no SESI, para fazer cursos lá. Aí eu olhei para a Idelma, lá estava eu e a Idelma, estávamos em Brasília, e eu falei, Idelma, nós vamos ter que enfrentar uma coisa. Vamos, depois de tudo isso, vamos investir muito no clássico de repertório? E aí sim, eu e ela fundamos um grupo que se chamava Ato 9. O Ato 9, porque é um, era, geralmente, os espetáculos são três, quatro atos. Estou falando, a gente pensou em Ato 9, porque era além dessa, do formalismo do espetáculo. Então, a gente chamava Ato 9. e nós começamos a trabalhar muito, muito, em remontagens de balé, de repertório. Nesse meio tempo, o Sidney, que dançava na Cristina Helena, no SESI Minas, de Belo Horizonte, veio para nos ajudar a essa empreitada com o clássico. Ajudou muito, um dos melhores profissionais que eu trabalhei de clássico foi o Sidney. e ele dançou e fez aula. Nós ficamos, e deu aula, nós ficamos uns quatro anos também com esse, com o Ato 9. Eu trabalhei com o Coedão há mais tempo, mas ainda não era companhia Ato 9. Aí foi-se remontado Don Quixote, Diana, Esmeralda, e vinham outras pessoas também, coreografar alguma coisa, mas na linha neoclássica. Mas nesse, nisso tudo, nós olhamos e falamos, mas tem que, os bailarinos tem que ter essa, não pode morrer essa fervura do contemporâneo. E nós conversamos com o Jefferson Mello, e ele fez um espetáculo para a companhia que se chamava Museu. um espetáculo um espetáculo muito interessante, e aí toda a dinâmica foi os bailarinos que confeccionaram o cenário, os bailarinos que confeccionaram o figurino, os bailarinos tinham uma imersão muito forte na feitura do espetáculo. Foi um bom espetáculo e amadureceu muito artisticamente os bailarinos esse espetáculo. E com o tempo e o velho problema, o dinheiro, durante um tempo o SESI deu uma ajuda de custo para os bailarinos, porque eles faziam seis horas de aula por dia. Então, não era salário, era uma ajuda de custo para os bailarinos poderem ficar seis horas dedicado à dança. E rendeu muito, rendeu muito, daí que saíram pessoas muito interessantes do 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 ato 9, como a Luciana Davi, que está na Companhia de São Paulo hoje, começou pititinha lá no SESI com a gente. Enfim, mas aí, por falta de dinheiro, teve um dia para acabar com o ato 9, foi 15 minutos. Eu olhei para a Idelma, a Idelma olhou para mim e falei, falamos, não tem como. Chegamos para os bailarinos, conversamos com os bailarinos e o ato 9 se desfez. No caso, o SESI parou até de pagar os custos. Parou, parou. Mas tudo. Porque, na verdade, foi um, me parece, são trâmites internos do SESI, mas me parece que era a FIENG que transferia o dinheiro. Na época, quem era o presidente da FIENG era o Zé de Alencar, que foi o vice-presidente da República. Esse que transferia, com a mudança de diretoria, a FIENG, etc., cortou. A verba não tinha como mais. Bom, aí paramos, eu falei, não quero, porque foi muito decepcionante, porque você trouxe técnica e artisticamente um grupo de bailarinos para acontecer e por falta de dinheiro se desfez. Aí, eu falei, não quero mais trabalhar com dança. Fui dadar, fui correr, fui fazer outras coisas. Mas, não tem como. Nesse meio tempo, o Cláudio estava com a Daniela Reis, na verdade, é o início do Grupo Estrondo. E eu estava afastado. Isso já estou falando de 2006. A Daniela me liga e fala, Eduardo, vem ajudar a gente com o Estrondo. O Estrondo nem chamava Estrondo ainda, não tinha ainda o nome. Vem ajudar a gente nesses trabalhos. Eu fui. E eles já tinham um espetáculo que era... Cláudio, me ajuda aí o nome do espetáculo. Aço, qualquer coisa, jogada agora. Existe? Esse pedaço é qualquer coisa jogada agora. Esse pedaço. Eu comecei a dar aula e ensaiar e adaptar. Mas o espetáculo já estava pronto. O Cláudio coreografou. O espetáculo já estava pronto. Dançava o Cláudio, dançava a Verusca Mendes, dançava a Daniela Reis e tinha um percursionista que era o André Cristino. era um espetáculo com música ao vivo, com percussão ao vivo. E o Estrônio, quando eu entrei, ele já estava num projeto do Circula Dança Minas. Então, eu comecei já circulando com esse espetáculo, os pedaços, por Minas Gerais. Foi ali, e eu já estava afastado um tempo, foi ali que eu tive a primeira... E dança é um ambiente muito dinâmico. Quando você afasta que seja um ano, meses da dança, ela já vai se transformando em outras coisas. E eu lembro que foi a primeira vez que eu... caiu na realidade de olhar a dança. Agora é isso aqui. Nós fomos para Belo Horizonte, Patinga... Eu lembro disso. Eu sei que em Patinga tinha um teatro muito bonito que recebeu o espetáculo num shopping lá. O espetáculo tecnicamente muito bom, o espaço muito bom, muito bem cuidado, os técnicos do teatro muito solícitos e profissionais. Nós montamos, acho que pela primeira vez, nós montamos a luz toda da forma como a gente pensava do espetáculo. e aí dançou-se. Eu já tinha, já estava com o pé atrás desde que a gente dançou antes em Belo Horizonte, desde a apresentação em Belo Horizonte, estou achando, cadê o público? Onde é que está o público? E era um projeto grande. aí um teatro de 400, 500 lugares tinha 40 pessoas no espetáculo. Aquilo, eu falei, mas não teve divulgação? Aí, conversando com o pessoal, eu não lembro quem me falou, não, mas a ideia é essa. Eu falei, a ideia é essa o quê? Não ter público? Aí eu danço no meu quarto, que foi a primeira vez que eu fiz uma crítica muito contundente a uma visão de uma parcela da dança contemporânea. Era como se não tivesse para quem dançar, não é assim? Ou para dançar só para alguns. Para nós mesmo, para o nosso, hoje, para a nossa bolha. Você está entendendo? Ali, aquilo me perturbou profundamente. Aí eu dei uma afastada, dei uma pensada, é claro, meu Deus, mas aí vai ficar complicado para mim me inserir nesse ambiente de novo. Qual foi exatamente o seu pensamento em relação a isso? Desculpa, eu te cortei. Dança é diálogo, dança é comunicação, dança é agregação e convivência. Você estava, primeiro, fatiando quem são os escolhidos. Não, eu acho que a gente tem que... Depois tem uma passagem do Estrondo já há pouco tempo em Belo Horizonte que eu falo para você o porquê disso. Aí eu falei, meu Deus. E nisso, o Claudio já estava pensando um outro espetáculo do Estrondo. E aí, aí eu já participei desde o início da montagem. E foi um espetáculo... aí que eu entendi as parcelas da dança contemporânea. Quando se fala dança contemporânea, existem muitas danças contemporâneas. E o espetáculo que eu estava pensando se chamou, foi montada, chamada Tempestade Oculta. Um bom espetáculo. Eu ainda não tinha voltado a dançar. Eu parei de dançar, continuei dando aula, mas parei de dançar há 16 anos. E foi montado o Tempestade Oculta. Dançou bastante aqui em Uberlândia e fora de Uberlândia. E uma parcela da dança contemporânea torci o nariz para esse espetáculo que era uma beleza. mas aí eu já estava entendendo o processo da coisa. De novo, o Tempestade Oculta dançou bastante, dançou muito. É um espetáculo de teatro, palco italiano. Quando você fala eu estava entendendo o processo, você pode explicar um pouco qual que era esse processo? E ali que eu entendi que a dança contemporânea é tão diversa que às vezes você está com uma coisa que é contemporânea e outra que nada tem a ver com essa, mas é contemporânea. E parar um pouco de julgar as criações das pessoas. Existem coisas que me chegam e que me atingem. Existem coisas que não me atingem. Mas por não me atingir não quer dizer que não presta. Simplesmente não chegou até mim. mas eu consigo hoje identificar coisas que eu gosto ou não gosto mas como uma inserção no universo da dança contemporânea. O que for se me atinge legal, se não me atinge mas mesmo assim eu identifico legitimamente como dança contemporânea. Olha, quando eu estava no final assim do século e do milênio eu ainda estava fazendo aulas de dança na Unicamp e eu me lembro da professora de figurino dizer que esse final de século e de milênio na questão do figurino se usava de tudo. E a impressão que eu tinha é que a mesma coisa acontecia com a dança. A dança contemporânea veio para aceitar tudo ou para resgatar tudo e cada um ia se inserindo num movimento ou outro conforme ia sei lá se afinizando com isso ou com aquilo mas tudo era permitido e tudo era utilizado e tudo era resgatado e aí você ia se estruturando cada um ia estruturando o seu o seu trabalho então eu ouvindo você falar disso da dança contemporânea nesses termos eu me lembro dessa passagem aí e me parece que a dança contemporânea é isso é o tudo do milênio voltando e você lá fazendo como se fosse assim uma retrospectiva de tudo que se viveu sabe no milênio né sei se posso falar isso é mas é isso na minha visão também é isso passado o 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 aí você fica aquela crise né o e agora né e um dos problemas que o Bernardo sempre teve foi espaço para para teatro né além de caro além de caríssimo aí mas aí também nós começamos eu e o Cláudio aí nós começamos a olhar nós começamos a fazer um trabalho nessas nesses prédios que começaram e não terminaram na em alguns prédios em ruínas na cidade filmando o solo filma a coisa começou assim nesse meio tempo nós nós enveredamos para a coisa do do vídeo dança enfim fizemos um monte de coisa mas aí nós começamos a filmar essas essas carcaças de prédio essas carcaças que são produzidas na cidade e aí como é que aí eu a gente conversa muito né um dia a gente passando nós vimos um carro em frente um ferro velho a carcaça de um carro em frente um ferro velho e tudo foi foi no aí surgiu antes disso antes do carcaça o que nos fez ir para a rua é um uma coisa de intrometer no cotidiano urbano tanto é que nós temos esse espetáculo até hoje que se chama Intromissão muito modificado do que foi 2000 e ele foi apresentado aqui no festival de dança de 2009 2010 não me lembro bem Intromissão que a gente intromete no cotidiano foi a primeira vez que nós botamos no blazer e saímos correndo pelo no cotidiano da cidade Intromissão então e essa coisa da gente fazer a intromissão parece que gerou um germezinho lá de de gostar dessa coisa de ter vir no cotidiano da urbanidade fizemos ele ainda existe a gente ainda dança Intromissão até hoje e aí a gente começou temos projetos que vão essas coisas projetos que tem dinheiro depois corta não tem mais essas coisas que acontecem e a gente falou vamos começar a mexer com carcaça então nós focamos no carro na carcaça de um carro e começamos a experimentar coisas com aquele carro e tudo enfim fizemos o outro espetáculo que se chama carcaça e também dança-se até hoje né que no processo de elaboração é a coisa inconsciente da gente né existia claramente uma crítica muito contundente ao fetismo do capitalismo que o grande fetiche um dos grandes fetiches do capitalismo hoje é o carro né e a gente destrói a carcaça de um carro durante todo o processo a gente destrói a carcaça de um carro é isso eu lembro que uma vez nós fomos dançar em frente à escola estadual museu aqui em Rio de Janeiro na saída da escola e como aquilo falou claro para aqueles adolescentes eles olharam para a gente estão fazendo uma crítica ao capitalismo não nasceu assim viu aí que está a riqueza da dança não nasceu não era isso a gente tinha outras aliás não tinha nada a gente só estava querendo registrar esteticamente aquilo é eu falei sim é política ao capitalismo até porque na minha origem eu trabalho com movimentos sociais né não tem jeito de eu escapar disso eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com um sem teto a entrada de um uma uma grande turma de sem teto num terreno definitivamente que ia marcar a residência deles lá em Araguari não aqui no Benário lá em Araguari é aí eu falei eu vou desenvolver a dinâmica dos sentidos aqui que foi criado na hora com eles que sentido mesmo vamos cheirar onde é que nós estamos chegando vamos sentir a temperatura de onde nós estamos chegando que isso a dança me deu isso a dança me deu e foi muito interessante eles perceberem o cheiro de onde eles estavam chegando a temperatura a visão criar essa relação com o horizonte que eles iriam viver que ali era a casa deles seria a casa deles né outra coisa eu trabalhei também ainda trabalho de vez em quando com a MST essa como é que chama com o MST MST ah essa visão da convivência a dança é espetacular porque se você olhar bem quando tem uma ocupação são pessoas que não se conhecem tão bem e nem convivem né então essas dinâmicas de convivência que se tem na dança ou se tem essa dinâmica de conviver bem na dança ou não ou não se dança né ela claro que ela vai sendo transferida para a realidade daquelas pessoas no um pão de queijo um terço que se reza que aí já vai entrando na coisa da cultura mesmo né um pão de queijo que se faz um café da tarde que se toma um terço que se reza é é muda a textura da convivência dessas pessoas e lembro-me bem em um assentamento já era um assentamento em na região de Araxá é é tava com muito problema de convivência aí eu cheguei assim tinha aquela coisa de ninguém olhar tinha gente que não olhava um pra cara do outro de brigar eu falei mas a luta é uma só vocês lutaram tanto agora vocês vão ficar de cara feio um pro outro né o que eu comecei a entender da onde é que vinha porque tinha gente de várias origens de vários lugares eles começaram a ter uma prática de rezar o terço todo final de semana e aí rezava o terço e ia tomar café depois do terço ia conversar abriu-se um espaço de relaxamento das convivências que eu acho que hoje é a principal é o principal desafio do nosso tempo conviver eu sempre vou falar isso o principal desafio nós estamos tendo uma guerra horrível de guerras mas a que está mais falada agora é a da faixa de Gaza é impossível acontecer uma coisa dessa daquela outro dia eu ouvi um rabino e falava gente eu nasci na Palestina nós convivíamos com com os palestinos não tinha problema religioso porque a gente convivia não tinha isso então essa é a grande marca e eu estou falando muito da dança eu não entendo das outras artes mas a grande colaboração que a dança dá é esse exercício cotidiano da convivência e a convivência não é só beijinhos não a convivência é olhar para o outro está com uma rosguinha com o outro mas eu sei que aquele outro vai me ajudar e eu sei que eu posso ajudar aquele outro tá isso é a dança faz e a dança também dá muito a noção do espaço né entre um e outro assim do respeito a esse espaço às vezes eu estou no trânsito né e eu vejo assim o comportamento dos carros e tal como as pessoas transitam né eu vejo que muitas pessoas não não tem essa noção do espaço do outro né é como se o espaço fosse realmente deles e a dança dá isso para a gente porque desde cedo a gente aprende que se a gente não respeitar aquele espaço a gente vai se bater a gente vai se sei lá né agredir sei lá vai ter um acidente ali então a gente aprende a lidar com o espaço considerando o outro né e inclusive se aproximar e afastar no momento certo exatamente isso é convivência e aprender também uma outra coisa que a dança nos ensina todos os dias lidar com frustração desde a não da gente não chegar na intensidade que a gente quer em determinado movimento não chegar não ter o equilíbrio que a gente quer para manter uma certa tensão ali ou você lida com essa frustração ou você lida com essa frustração e hoje na sociedade parece que frustrar virou uma coisa terrível né não posso frustrar por favor frustrem errem eu como professor eu falo aqui é o espaço de errar não o espaço de machucar mas aqui é o espaço de errar uma aula de dança é o espaço de errar se você não erra não tem como você se aperfeiçoar e a gente vive numa sociedade em que existe um Deus perfeito existe um método perfeito uma cartilha perfeita para você nos negócios na escola na profissão e você vai se frustrar isso vai falhar a dança ensina muito mais do que a perfeição ela ensina que nós somos seres falíveis e que apesar de falíveis somos capazes de muita coisa interessante é a partir dessa falha você acha que a dança ensina as pessoas a ser elas mesmas você acha que a dança pode conduzir uma pessoa a isso não tem jeito de você dançar se você não for você não tem como você pode fingir que está dançando até ficar bonitinho mas você não está dançando porque a dança ela vem de outra energia ela vem de energia pura de vida não tem como o movimento é energia de vida você só para de se movimentar quando você morre aí acabou a vida e para você entender essa mecânica entender todo esse muscularmente no seu osso na sua no seu entorno você tem que entender lá dentro então a dança é um lugar onde as pessoas elas tiram as carcaças delas tiram as armaduras e elas podem ser quem é quem são até porque Rosane se você tiver com as armaduras você vai se machucar e aí eu estou falando machucar mesmo muscularmente ou você olha para dentro vai se entender e é um processo de uma vida toda ah eu comecei a dançar então agora eu me entendo não é isso o entender ele tem que ser redimensionado você vai passando e se entendendo naquele momento naquela idade naquela situação esse treino do autoconhecimento ele é cotidiano e não tem cartilha não tem coach explicando isso não tem a sua própria predisposição a se entender isso a dança provoca profundamente na gente quando você assiste e quando você pratica então eu sou da seguinte tese dança e terapia tinha que ter na cesta básica de todo brasileiro nós seríamos certamente uma sociedade um pouquinho melhor não existe sociedade perfeita não mas um pouquinho melhor mais tolerante apostando na convivência apostando no aperfeiçamento humano ou a gente faz isso ou nós vamos nos extinguir como espécie e voltando a dança contemporânea na hora que eu entendi o que a dança contemporânea provoca foi quando aí sim acho que 2010 2011 o estrondo foi chamado para foi convidado a abrir para abrir a virada cultural de Belo Horizonte para dançar carcaça fizemos toda a produção o Marcelo fez a produção lá porque quando a gente vai para outra cidade tem que comprar uma carcaça na cidade foi tipo um convite de alguém ou não sim do SESI SESC 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 chegamos em Belo Horizonte já estava tudo a produção já tinha feito porque precisa de um guincho de um caminhão guincho para levar a carcaça para o local um caminhão guincho para tirar a carcaça destruída do local e já tinha feito tudo isso a hora que nós nós marcamos encontrar com porque a carcaça ela entra ela invade o bem nós lançamos em frente o SESC Paladium de Belo Horizonte e ali vai invadindo o ambiente né a hora que nós fomos ver a carcaça que a gente ia dançar lá na Avenida Amazonas estava o moço do guincho com o pessoalzinho arrumado arrumadinho dentro do carro dele eu achei legal fizemos toda a performance da carcaça acabou e depois eu entendi e aí eu falo Belo Horizonte é uma cidade muito interessante o público de Belo Horizonte é muito interessante era a família do motorista do guincho que veio assistir e eles vieram em cima da gente perguntando isso perguntando aquilo e perguntando eu falei ah eu entendi o que é essa coisa do ela ela afeta a pessoa a dança afeta a pessoa e a dança contemporânea principalmente no estilo que o estrondo se se propõe afeta a pessoa a pouco tempo logo após foi a primeira vez que o estrondo lançou depois da pandemia nós fomos para Goiânia dançar e nós fomos dançar intromissão só que intromissão hoje é totalmente diferente hoje a gente usa algumas máscaras e a gente usa e nós saímos da praça do do palácio do governo e subimos a avenida Goiás e no final eu tive a melhor chegou um senhorzinho da rua na hora que a gente tira a máscara acabou a performance ele chegou para mim eu não entendi o que você queria dizer com isso eu falei é o que eu queria dizer com isso você está protestando porque é uma máscara de vaca de boi você está querendo protestar contra o preço da carne eu falei exatamente exatamente a coisa dele você está entendendo um entende que é contra o capitalismo outro é o protesto né isso essa dança as danças todas e mesmo o classicão o classicão muitas vezes eu voltando lá atrás uma vez eu eu montei um duo com a Malu Alves que hoje é diretora do Passo de Arte e o Márcio Túlio o duo surgiu dessa forma eu estava fazendo um estudo de movimento pontuado e movimento derretido e foram aparecendo movimentos muito interessantes sequências muito bonitas foi assim montado um duo tanto é que ele chama quatro menos dois que é dois e esse duo talvez seja um dos dois mais premiados meus ele surgiu assim assim como? nesse estudo só eu não tinha ele não era nem coreografia uma coreografia encadeada com o pensamento ele surgiu a partir desse propósito de estudar de estudo dentro de sala de aula de movimento pontuado movimento derretido essas coisas montamos ficou bonito montamos e mandamos vamos lá Rosana talvez tenha sido a coreografia que eu mais ouvi contar histórias que existia uma coisa de expulsa uma coisa de domínio uma coisa aí eu aprendi a falar assim legal é isso aí é a coisa de quando você coreografa é o imaginário de cada um a verdade de cada um projetado ali né isso a dança contemporânea como a contemporânea traz mas as outras danças também trazem às vezes você tá com o espetáculo totalmente fechado o tema fechado com roteiro pá 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 tudo certinho a leitura do público vai pra outro lugar tá e essa coisa porque é o público mesmo é ele que vai falar porque é ele que importa e aí sim o que me perturbou lá em Patinga eu quero o público falando comigo eu quero o pipoqueiro vendo eu quero o motorista de guincho e a família dele vendo tá eu quero todo mundo mas eu quero esse pessoal também tá aliás eles é muito mais pelo cotidiano da vida deles pela quase eu vou usar essa palavra mas não é querendo desqualificar a aridez do cotidiano a dança joga água a dança semeia e joga água semeia e joga água então pra mim isso pra mim é o fundamental seja ela qual sobrenome tenha porque o que existe é dança contemporânea aí tem as brigas todas né mas existe dança ou contemporâneo dança moderna jazz dança de rua e eu queria só falar da dança de rua aqui em Brilândia da importância da dança de rua aqui em Brilândia ela surgiu na rua e por isso que eu não falo danças urbanas não vou falar dança de rua nunca tá porque ela surgiu na rua ela surgiu pra contemplar essa aridez do cotidiano o bonito da dança de rua é isso sabe e aqui o pessoal ia pra rua entrar numa outra outra pulsação outra forma de olhar pro mundo é isso eu não sei se eu tô falando demais se eu tô fugindo muito do roteiro mas é isso são histórias que passam na minha cabeça são histórias muito interessantes uma coisa também que eu acho interessante na história do estrondo no qual você se insere hoje é que vocês começaram a lutar por essa sobrevivência através da dança né e a gente sabe que o dançarino quando ele quer expor um trabalho um coreógrafo ele tem ele é assediado por tanto por tantos assim é o teatro que precisa ser pago é o ECAD que precisa ser pago é o bilhete que precisa ser pago o imposto né então e vocês conseguiram inclusive burlar essa coisa do ECAD porque começaram a produzir a própria música não foi assim você pode contar um pouco de como isso foi acontecendo quais as ideias que surgiram o que vocês produziram enquanto música teve um espetáculo muito ele foi muito chamava onda porque era um espetáculo de projeto a primeira vez que nós tivemos essa coisa da feitura da trilha sonora foi aí Marcelo ele estava fazendo o doutorado dele de música para a Emília de Uberlândia ele estava fazendo ele foi gênero da Fernanda de Vilar como que ele chama? aí aí eu não vou lembrar agora não ah tá ele foi casado com a Yara filha ele estava fazendo o doutorado dele na Universidade de Lyon conversando com a Fernanda a Fernanda ele está fazendo música para a imagem a coisa dele é isso foi a primeira vez que nós que ele a gente ia conversando via internet essas coisas mandando algumas sugestões de movimento a gente filmava mandava para ele e ele fez uma belíssima trilha sonora lá de Lyon para nós aqui então hoje muitas vezes o sonor não trabalha muito com a música em si ele trabalha com uma massa sonora que envolve envolve todo o ambiente então às vezes a gente pega alguns barulhos a gente pega algumas é interessantes isso também a gente vai se conhecendo eu vejo que a grande maioria das coisas que eu trabalho não só no estrondo mas mesmo eu pego uma música que tem um contínuo que faz da onde que eu gosto tanto disso sempre eu estou vendo vai lá para isso é porque eu fui criado na roça é o canto do carro de boi no meu ouvido vocês pegam retalhos de música as vezes a gente provoca as vezes a gente provoca barulhos provocando a sonoridade a gente faz algumas pesquisas de som para gravar e como gravar isso tudo é aprendizado a gente vai aprendendo inclusive como gravar aonde gravar como fazer a coisa a gente vai então agora a gente está meio que esperando alguma coisa sabe aquele momento antes da tempestade o estromo que eu estou falando nós estamos esperando mas está vindo tanto eu quanto o Cláudio estamos com essa sensação está vindo e a gente sempre deixa esse espaço a dança precisa e eu estou falando não sei ela precisa do momento do nada ela precisa do nada nada ela precisa precisa dos intervalos precisa e do nada sabe do nada e aí você vai ler outras coisas se inspirar ver outras coisas ouvir outras coisas conversar outras coisas aí a dança começa a falar oi eu estou aqui então vamos falar vamos falar disso tá nós estamos nesse momento o Cláudio está terminando o doutorado de doutorado em filosofia tá e a gente está nesse por enquanto não tem nada mas existe o pressentimento que a gente a gente já tem costume já tem um pressentimento hum está vindo alguma não sei o que que é mas está vindo alguma coisa e a filosofia sempre teve entronhada nessa dança do estrondol né e como que essa filosofia envolveu os dançarinos também né e motivou o Rosana não existe existência a existência vou dizer um problema a existência ela não se concretiza se não tiver uma filosofia qual seja a existência de qualquer coisa a existência humana a existência das artes a existência a existência ela não se concretiza pensamento é a chave e essa e essa ebulição das ideias dos olhares da perturbação né nós temos que nos perturbar e o que mais mais perturba ainda é a ideia só por não sei se já está acabando o tempo mas eu preciso de falar de Gaza aí por favor fala preciso de falar de Gaza o que você acha da manifestação do presidente em relação perfeito perfeito uma fala uma fala não pode causar tanta celeura se 10 mil eu sou uma pessoa muito ligada a criança eu não vejo mais imagens de Gaza das crianças não dou conta mais é uma coisa que me joga pra baixo não tem como se ficar ó a filosofia entrando não tem como se ficar discutindo filigranas de terminologias é holocausto não é holocausto enquanto não for por lei internacional matar a criança crime hediondo provocar sofrimento em criança é crime hediondo não dá não dá mais pra ver e não dá mais pra e aí o Lula o Lula cutucou e cutucou e aí o povo porque realmente essa guerra ela tava entrando naquela coisa morna né do noticiário o noticiário tipo a gente tá aqui acompanhando as notícias e tal mas vocês fazem aí que a gente vai acompanhando e nós vamos ficar discutindo aqui filigranas se é holocausto se não é holocausto se é massacre se é genocídio não é proibido eu acho que a partir de agora tem que começar um movimento é proibido matar proibido quem mata criança tá cometendo algo tão grave quanto uma criança não tô falando 10 mil não 12 mil não matou uma criança é tão grave como genocídio isso a gente tem que mudar essa figura legal internacional sabe porque criança e eu lido com elas hoje eu sei o que elas são sabe elas me trazem tanta não é não é uma linguagem poética que não é um frescor mesmo de que a vida está aí e continuará aí ou a gente desiste desse planeta como espécie e a nossa desistência desse planeta como espécie se passa pelo meio ambiente e pela criança se a gente desiste das nossas crianças e desiste do meio ambiente tchau tô desistindo de mim sabe quando você vê uma criança sangrando e certamente não é só em Gaza e certamente tá lá na Ucrânia tá na África tá na Síria tá lá tá lá é proibido eu acho que tem que se criar um movimento ou é proibido causar sofrimento emocional físico e morte de criança quem faz isso está cometendo algo pior você tá você tá condenando o futuro você já imaginou 10 mil crianças que não existem mais 10 mil propostas 10 mil promessas de vida de atuação no mundo que não existem mais acabou foi cortado isso é muito triste como ser humano nós temos que ficar profundamente envergonhados profundo no mínimo inclinado sempre porque não toquem criança porque elas são isso e elas são muito indefesas o pior é que de toda forma afeta porque se matam os pais da criança afeta também é o sofrimento emocional então ou seja de todas as formas a guerra é hedionda né a guerra é como diz Leão Rico naquela né Solulepidodios é um monstro grande pisa forte toda a pobre inocência dessa gente é um monstro né nós temos que caminhar cada vez mais acabou vamos conversar vamos conviver aí eu vou voltar a convivência vamos conviver discordo de você de cima embaixo mas vamos conviver eu vou dizer que a graça machel ela fala daqui ela teve há pouco tempo falando bonito nós nascemos e morremos exatamente igual como nascemos e como morremos portanto a igualdade é o nosso destino não essa igualdade não é olhar pra 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 você e saber que nós discordamos mas você é uma igual a mim se nós perdemos perdemos essa dimensão de que você é uma igual a mim que você é humano você nasce como eu você morre como eu e agora você está me fazendo lembrar dos Yanomamis também é nossa gente né é nossa gente que é coisa mais triste do que aquelas costelinhas aparentes eu não estou nem falando do sofrimento da fome não eu estou falando da imagem se você não se indigna com aquela imagem tchau você não pertence mais a essa espécie e é esse recobrar sabe não é pela religião não é pelos coaches não é pelo autoconhecimento se você precisar da religião pra ser autoconhecer vai lá mas sempre aquela religião é sua não é do outro é a forma como você está agindo não o outro o outro pode ser ateu só que ele continua sendo igual a você em humanidade é isso que a gente tem que pensar e a dança nos traz muito isso aí a gente eu trabalho com aí eu posso dançar eu falo claro que sim existe limite no meu corpo claro que nós somos limitados sabe mas a arte nos torna maior e esse vislumbre da coisa maior da coisa mais nobre a arte nos traz qualquer arte aí não é só dessa não qualquer arte bem feita nos traz penso isso essa é mais ou menos a minha história e o que eu acho tem mais coisas que certamente eu esqueci mas como um ser falível falhei mas falei o que nesse momento estava em mim então a gente agradece a sua presença aqui a gente encerra por hoje foi assim muito rico muito produtivo quero agradecer a oportunidade que a secretária de cultura Mônica Deves e o diretor de cultura Alexandre França nos dão e o apoio agradeço a presença do Cláudio Estrondo né e a gente vai ficando por aqui até mais e vamos dançando pelo mundo e vamos dançando é isso obrigado a vocês obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto